Deixe comigo, disse o professor, deixe comigo e com esta apontava para a palmatória. Bom, você vai lembrar da palmatória, né? Você tinha que mostrar a sua mão assim para o professor. O professor tinha um tipo de ripa que ele batia na sua mão, deixava as marquinhas e tudo mais. Espero que quando eu digo você vai lembrar da palmatória, não como uma lembrança pessoal, né? Eu nunca recebi palmatória. Acho que você precisa ter vivido muito antes, né? Com esta é duvidoso que ele tenha vontade de maltratar os companheiros. E aí o narrador fala, frívolo, três vezes frívolo professor. Sim, não há dúvida que ele conseguiu poupar os meninos bonitos e as roupas vistosas, castigando as primeiras investidas do pobre Nicolau. Mas em que é que este sarou da modéstia? Ao contrário, obrigado a conter-se, a engolir o impulso, padecia dobrado. Fazia-se mais lívido, com reflexos de verde-bronze. Em certos casos, era compelido a voltar os olhos ou fechá-los para não arrebentar, dizia ele. Por outro lado, se deixou de perseguir os mais graciosos ou melhor, adornados, não perdoou aos que se mostravam mais adiantados no estudo. Espancava-os, tirava-lhes os livros e lançava-os fora, nas praias ou no mangue. Rixas, sangue, ódios, tais eram os frutos da vida que ele, além das dores cruéis que padecia, e que a família teimava em não entender. Eu falei que ele, mas é para ele. Tais eram os frutos da vida para ele, além das dores cruéis. É interessante que aqui nós temos algo bem parecido, ou não só parecido, efetivamente, o que nós poderíamos chamar de recalque. Então ele tem um determinado impulso ali. Esse impulso, ele é simplesmente reprimido, na minha opinião, de uma forma porca. E aí, é claro que você vai gerar uma coisa pior depois. Alguns psicólogos vão dizer que é o único jeito de reprimir. Assim, ou você tem um impulso, um impulso, por exemplo, um impulso mau, como é o caso dele. E você o reprime, só que você reprimindo, você vai deixá-lo cada vez mais forte. Ou, de alguma forma, você dá vazão a esse impulso. Talvez existe uma terceira via aí, que é, sim, impor ao impulso a sua vontade, mas não negar que o impulso existe. Acho que esse é o ponto, né? Trabalhar com esse impulso. O que, na minha opinião, bons psicólogos irão fazer. Se acrescentarmos que ele não pôde estudar nada seguidamente, mas há trancos e mal, como os vagabundos comem, nada fixo, nada metódico, teremos visto algumas das dolorosas consequências do fato mórbido, oculto e desconhecido. Fora dessa situação mórbida dele, eu acho que este modo dele, que o narrador dizia, como algumas pessoas estudam, é fantástico, né? Eu tenho alunos de inglês que estudam assim. Se acrescentarmos que não pôde estudar nada seguidamente, mas aos trancos, é assim que eles estudam, aos trancos e mal. Como os vagabundos comem, né? Fica lá três dias sem comer, fica lá quatro, cinco semanas sem estudar e, de repente, dá uma refeição pra ele. E aí, não tô nem falando de aluno que não se interessa. Tô falando de aluno que se interessa, né? E aí, quando ele vê aquela refeição e fala, meu Deus, eu tenho que estudar inglês. Passa lá um domingo inteiro comendo. E só dá indigestão, né? O pai sonhava para o filho... Mórbido, oculto, desconhecido. O pai sonhava para o filho a universidade. Vendo-se obrigado a estrangular mais essa ilusão, esteve prestes a amaldiçoá-lo. Foi a mãe que o salvou. Saiu um século, entrou o outro, sem desaparecer a lesão do Nicolau. Morreu-lhe o pai em 1807 e a mãe em 1809. Em 1807, Nicolau tinha 20 anos. Em 1809, Nicolau tinha 22, 23, 22 anos. A irmã casou com um médico holandês 13 meses depois. Nicolau, 23 anos. Nicolau passou a viver só. Tinha 23 anos. Era um dos petimetres da cidade. Petimetre é um outro jeito de falar peralta. Ele vem do francês petit maître. O que é petit maître? É jovem senhor, é um pequeno senhor. Então você tem essa ideia de se vestir bem, de impressionar. Era um dos petimetres da cidade. Mas um singular petimetre. Que não podia encarar nenhum outro, ou fosse mais gentil de feições, ou portador de algum colete especial, sem padecer uma dor violenta. Tão violenta, que o obrigava às vezes a trincar o beiço até deitar sangue. Tinha ocasiões de cambalear, outras de escorrer-lhe pelo canto da boca um fio quase imperceptível de espuma. E o resto não era menos cruel. Nicolau então, Nicolau ficava então ríspido. Em casa achava tudo mal, tudo incômodo, tudo nauseabundo. Feria a cabeça aos escravos com os pratos que iam partir-se também e perseguia os cães a pontapés. Não sossegava dez minutos, não comia ou comia mal. Enfim dormia, e ainda bem que dormia. O sono reparava tudo. Acordava Liano e Meigo. Liano é afável, né? Acordava Liano e Meigo. Alma de patriarca beijando os cães entre as orelhas, deixando-se lamber por eles, dando-lhes do melhor que tinha, chamando aos escravos as coisas mais familiares e têm eternas. E tudo. Cães e escravos esqueciam as pancadas da véspera e acudiam as vozes dele obediente, namorados, como se este fosse o verdadeiro senhor e não o outro. Um dia, estando ele em casa da irmã, perguntou-lhe esta por que motivo não adotava uma carreira qualquer, alguma coisa em que se ocupasse e... Tens razão. Vou ver, disse ele. Interveniu o cunhado e opinou por um emprego na diplomacia. O cunhado principiava a desconfiar de alguma doença e supunha que a mudança de clima bastava a restabelecê-lo. Nicolau arranjou uma carta de apresentação e foi ter com o ministro de estrangeiros. Achou-o rodeado de alguns oficiais da secretaria, prestes a ir ao passo levar a notícia da segunda queda de Napoleão, notícia que chegar alguns minutos antes. Vamos nos localizar historicamente, segunda queda de Napoleão, nós estamos falando de 1815, então o nosso Nicolau tem 28 anos. A figura do ministro, as circunstâncias do momento, as reverências dos oficiais, tudo isso deu tal rebate ao coração de Nicolau que ele não pôde encarar o ministro. Teimou seis ou oito vezes em levantar os olhos e da única em que o conseguiu fizeram-se-lhe tão vesgos que não via ninguém ou só uma sombra, um vulto que lhe doía nas pupilas ao mesmo tempo que a face ia ficando verde. Nicolau recuou, estendeu a mão trêmula ao reposteiro e fugiu. Não quero ser nada, disse ele à irmã chegando à casa. Fico com vocês e com meus amigos. tchau.